Aqui é o que? É aqui ó, aqui também é a parte onde é? Onde é o que é? Aqui foi o que ele quer ir a ponte lá Que ela quer ir a ponte Que ela quer ir a ponte Azad 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 A ponte A gente foram o caro pra ir pescar lá É o que vai ser uma praia, dá pra ser Aham E o perão é lindo Mas tranquilo, hein Isso aí dá para alguém já pegar, né? Já tem gente sempre colocada. É, já preparar alguma coisa aí, já fazer um banheiro. Tem o asilo e tudo. Até essa meadeira passa por nós aí, amor, ó.